Ele é novo no mercado de trabalho, mas o talento e o olhar fotográfico, o Wagner traz consigo antes mesmo do contato com a profissão. Fotografia surgiu na minha vida, eu acho que quando eu comecei a enxergar praticamente, que eu comecei a ver o mundo e comecei a guardar aquelas imagens na minha cabeça, enfim. Começou ali o meu banco de imagens para hoje em dia eu poder usar em diversas formas nas áreas que eu atuo com fotografia. Então acho que a fotografia surgiu daí mesmo, das primeiras luzes que eu enxerguei na minha vida. E o que é que tu gosta de fotografar? Eu adoro fotografar moda, fazer catálogo de moda, fazer book de modelo, fazer book de meninas de 15 anos, fazer esse trabalho de moda. Eu gosto de transformar as pessoas em uma pessoa fashion, naquele glamour que a gente costuma ver em revista, em filme, em novela. Eu gosto de fazer essa transformação, eu gosto de passar isso para uma imagem, guardar isso num papel. Tanto talento que fez seu trabalho ganhar espaço nas páginas de uma revista eletrônica de cultura vista por mais de 68 países. Foi um trabalho que me deixou surpreso porque é uma revista que eu tenho como referência há muito tempo, até antes de começar a trabalhar como fotógrafo profissional. Eu já curti essa revista no universo online. É uma revista chamada Wolf Magazine, ela é uma PDF digital. É um site que tem wolfmagazine.net. Lá você pode baixar as edições anteriores, pode baixar essa edição atual que eu consegui publicar uma foto. A oportunidade surgiu da seguinte forma. Eu consegui revista todo mês, todo mês não, acho que é bimestral. A cada um bimestre, eles propõem um tema diferente relacionado à próxima edição. E todas as pessoas do mundo podem enviar o trabalho, já que é uma revista online, internet, enfim. Só basta ter acesso à internet, que praticamente todos os lugares hoje em dia tem. Então, você tendo acesso à internet, você acessa o site e envia o trabalho, de acordo com algumas regulamentações que tem lá na homepage deles. E eu disse que quer saber de uma coisa? Eu sou atrevido, eu vou arriscar e mandar um trabalho. Por que não? Quem sabe? E foi, mandei um trabalho, o tema foi fetiche. Peguei umas pessoas desconhecidas, convenci a fazer a foto. Bora fazer a foto comigo, bora, bora. Fiz a foto e mandei no último dia mesmo. Realmente, depois, acho que um mês ou um pouco depois, saiu a revista no site. E vi meu nome, realmente foi uma alegria muito grande poder estar lá, numa coisa que eu sempre admirei. São grandes trabalhos que tem lá. Eu falei, caramba, não vão me chamar, mas assim, eu ia continuar arriscando, mesmo se não tivessem me chamados, porque eu acho que se você não tentar, você nunca vai conseguir melhorar o seu trabalho. Até como uma forma de tentar melhorar o trabalho mesmo. Você fazer aquele trabalho para tentar ser reconhecido de uma forma que você erra, mas faz outra coisa melhor, depois você erra, faz outra coisa melhor e vai melhorando. E quando o assunto é os recursos tecnológicos usados no tratamento das obras dos fotógrafos, Wagner responde sem medo. Carla, eu sou super a favor. Eu sou super a favor da tecnologia, independente de como ela venha. Eu não vou ficar preso a nada do passado. Antigamente a máquina era filme, hoje em dia é digital. Se no futuro surgir um tipo de máquina diferente, que ainda seja, de certa forma, facilite mais o trabalho, que as pessoas costumam dizer que mecaniza o processo. Mas tecnologia, eu acho que na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, vem para ajudar, tirando certas exceções, tipo que o pessoal usa tecnologia para coisas que não é bacana. Quem quiser dar uma olhada nos meus trabalhos, pode acessar o FLIRC, que é uma página que tem, né, de fotógrafos geralmente, pessoas que trabalham com imagens, elas são só para imagens. É como se fosse um fotolog, sendo que é um pouquinho mais profissional, costumam-se dizer. Então, se você acessar o FLIRC, barra Wagner Pina, que é possível ver muitos trabalhos meus lá. Legenda por Sônia Ruberti